O Homem-Aranha está encrencado. Que ótimo. Venha aqui. Não dá pra pôr a lã sobre mim. Venha, vamos acabar logo com isso. Eu disse venha. É hora da minha vingança. Eu ainda tenho os negócios com você. Esqueça. Você ainda não terminou comigo. Surpreso, Shocker. Deixa ser mais direto. Eu sou invencível. Volte aqui, Shocker. Shocker. Você não pode escapar. Eu vou te seguir até o fim do mundo. Espera aí. Em que vão te ajudar estas chamas agora? Você. Você eu vou deixar para sobre mim. E você? Você é o prato principal. Você vai pagar por isso. O cheque já está a caminho, neném. Não. O que você está tentando? Não, eu desisto. Ei. Ei. Você que é um urso aqui. Não pode fazer isso. Por que não? Eu tenho o poder. Poder. O meu tio bem sempre costumava dizer que quanto maior o poder, maiores as responsabilidades. Eu sabia que você não ia... Não! O que foi que eu fiz? O que essa roupa está fazendo? O Dr. Connors tem razão. O simbiótico está assumindo o controle. Eu tenho que tirá-la. É tarde demais. Ela não vai me deixar.